Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco da função PROC-V. De uma forma geral, a função PROC-V faz com que você possa buscar por meio de uma informação chave outras informações complementares dentro do seu conjunto de dados. A função PROC-V é composta por quatro parâmetros. O primeiro deles é o valor procurado, que é a informação que você deseja procurar. O segundo parâmetro é a tabela matriz, que representa o intervalo de células onde estão as informações que você possui. O terceiro parâmetro é o índice de coluna, que diz respeito ao número da coluna de onde você quer encontrar o valor procurado e o intervalo procurado. Esse intervalo procurado deve ser usado apenas quando quiser especificar uma correspondência exata ou aproximada. Para mostrar na prática como funciona a função PROC-V, eu vou mostrar aqui uma atividade bastante comum na rotina de vigilância. Haja visto que o banco de informações do SINAM traz a informação de município por meio de códigos. Porém, muitas das vezes vezes nós precisamos saber qual é o nome desse município. Então, eu trouxe aqui como exemplo uma lista de códigos de municípios de um determinado banco. E para saber qual o nome de cada município, nós precisamos, além dessa lista, precisamos da tabela matriz. E como eu quero procurar pelo código do município, eu preciso que a primeira informação que esteja na minha tabela matriz seja o código do município com o mesmo número de dígitos. Ok? Então, vamos ver como funciona. Sinal de igual, digito PROC, observe que a última opção que o Excel traz é a PROC-V. Então, seleciona ela. Então, vamos lá. Primeiro passo, temos valor procurado. Qual o valor eu quero encontrar na minha tabela matriz. Então, o valor é o código do município. Para passar para a próxima etapa da fórmula, digito ponto e vírgula. Próxima etapa. Tenho que selecionar qual a minha tabela matriz. Então, selecionar qual a minha tabela matriz. Nesse exemplo, essa é a nossa tabela matriz. Então, seleciona toda a tabela. seleciona, ponto e vírgula. Número índice da coluna. Eu tenho que dizer para a função PROC-V qual a informação que eu quero que a função me retorne quando ela encontrar aquele determinado código. Então, como eu quero saber o nome do município que está na coluna 2, porque eu sempre vou contar da esquerda para a direita. Então, coluna 1, coluna 2. Então, nesse caso, nosso número índice de coluna vai ser o número 2, que quer dizer a segunda coluna. Ou seja, quando a função PROC-V encontrar aquele código que eu estou procurando dentro da minha tabela matriz, o Excel vai me dar o retorno à informação do nome do município que está na coluna de número 2. Então, ponto e vírgula. E aqui nós temos quarto parâmetro, que é o intervalo procurado. Então, você diz se você quer um intervalo, uma correspondência aproximada, ou você quer uma correspondência exata. Eu sempre prefiro a correspondência exata, então apenas dá dois cliques e dá um Enter. Então, observe que a função PROC-V, ela encontrou que esse código é o código do município de Abaetetuba, no Pará. Então, dou dois cliques. De maneira fácil e prática, eu já tenho, já conheço, através da função PROC-V, quais os nomes desses municípios. Um outro exemplo seria, se eu quisesse saber o código do município. Eu tenho a informação do nome do município, mas eu gostaria de saber o código. Então, a função PROC-V também faz isso. Só que, lembra que eu falei que a primeira informação da minha tabela matriz tem que ser a informação do valor procurado? Então, se eu estou procurando código, se eu estou procurando através do nome do município, eu preciso que a minha tabela matriz, a primeira informação que ela contém, tem que ser o nome do município. Então, aqui nós temos na tabela matriz o nome do município e, em sequência, o código do município. Então, na tabela matriz, a primeira informação que tem que conter é sempre a informação do valor que eu estou procurando. Então, digito o sinal de igual, PROC, seleciono PROC-V, e agora nós vamos, o nosso valor procurado será o nome do município. Ponto e vírgula, Observe que o nome do município na nossa tabela matriz está em primeiro. Então, seleciono ponto e vírgula, número índice da coluna. Mesmo caso do exemplo passado. Se eu quer, eu quero que quando a função PROC-V encontre o nome daquele município, ela me traga o código desse município. E onde está essa informação de código do município? Está na coluna 1, 2. Está na coluna 2. Então, meu valor índice de coluna é o número 2. Ponto e vírgula. E, novamente, eu quero uma correspondência exata. Então, observe que a função PROC-V também encontra, ela encontra tanto o código, como encontra o nome do município. do município. Tchau,